Cooperativas da Bahia ampliam as vendas e ultrapassam fronteiras após a realização de rodadas de negócios promovida pelo projeto Agro BR. Iniciativa da CNA em parceria com o Apex Brasil, que prepara produtores rurais para o mercado externo. Seja em barra, bombom ou derretido, é difícil encontrar quem não goste de chocolate. Em Itabuna, na região sul da Bahia, a fábrica Natucoa tem feito sucesso até no mercado internacional. O local, mantido pela Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia, começou a exportar para Portugal. Após a colheita do cacau, as amêndoas são fermentadas, passam para um processo de secagem e encaminhadas para a torra. Depois, é feito o descasque. Em seguida, vem a parte do refino, que é a mistura dos ingredientes, como, por exemplo, a manteiga de cacau e o açúcar. Tudo passa pelo processo de temperagem e moldagem. E de lá, vai para o túnel de resfriamento e já sai na forma de barra sólida. Por fim, o produto permanece em descanso e depois é embalado. Para que os produtos cheguem ao país europeu, a cooperativa contou com o apoio do programa AgroBR da CNA. A iniciativa é realizada em parceria com a Apex Brasil e prepara produtores rurais para atuarem junto ao mercado externo. Os participantes recebem apoio dos consultores, assessoria de marketing, treinamento e serviço de tradutores para estarem prontos na hora de fechar o negócio. A consultoria ajudou na formação de preço, na questão da documentação, a iniciativa de documentação e também na logística desse produto. Então, o AgroBR tem como propósito apoiar essas empresas, essas cooperativas, no seu processo de internacionalização. Eu tive contato com diversos compradores de todo o mundo, como Chile, Canadá e alguns países da Europa. Então, foi lá onde eu consegui ter esse contato com outras pessoas e poder apresentar a nossa cooperativa e os nossos produtos daqui. A Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia, criada em 2008, conta com 87 cooperados. Todos os pequenos produtores rurais do sul da Bahia. Para a presidente da Copesba, a parceria com o AgroBR foi essencial para essa ponte com o mercado internacional. O AgroBR, ele entra num momento crucial para a gente, justamente, profissionalizando a cooperativa, para a gente alcançar esse mercado internacional. E a cooperativa não fica só no chocolate. A marca também produz outros derivados do cacau, como geleias e até cervejas. A gente quer ter uma marca que seja reconhecida, e não só assim reconhecida como chocolate, mas reconhecida a cidade de Ilhéus, reconhecidos os pequenos produtores da cidade de Ilhéus. A marca também possui essa loja, localizada no centro de Ilhéus. A Daniela, moradora de Alagoas, estava a passeio e ficou surpresa em saber que os produtos vão também para outros países. Às vezes, a gente não valoriza muito o que a gente tem. De repente, quando a gente fica sabendo que um produto local, um produto nosso, está sendo exportado, tem um reconhecimento fora do país, isso faz com que a gente direcione o nosso olhar para aquele produto. Andréia mora perto da loja. Sempre que pode, passa pelo local para comer uma barrinha. Chocolate de qualidade, não é muito doce, não é enjoativo, muito bom, recomendo sim. Além da Copesba, outras cinco cooperativas também fizeram parte dessa negociação de exportação para a Europa por meio do Agro BR. A Copiatã, que produz cafés especiais. A Copercook, de doces e geleias. A Copergeaf, também de chocolates e geleias de frutas. A Coab, de produtores de palmito. E a Copertã, que produz farinha de mandioca. Ao todo, quatro toneladas e meia de alimentos já cruzaram o oceano no começo deste ano. É importante frisar que Portugal é um mercado importante. A União Europeia é muito sensível em relação a produtos da agricultura familiar, que tem responsabilidade socioambiental e ainda há muito trabalho para se fazer em relação à consolidação do mercado. Rogério é empresário e responsável por levar o produto brasileiro para a Europa. Ele está em Portugal e fala sobre a recepção do chocolate vindo direto do sul da Bahia. Foi uma coisa fantástica. Quando eles comem, eles vão ao pé dele e gostam muito. Um novo container deve desembarcar nos próximos dias carregado de café, palmito, farinha, flocos de milho e tapioca. O Rogério comemora. 70% da carga já está vendida e deve chegar também em outros mercados da Europa. Hoje a gente já tem a Alemanha, um forte comprador, temos a Bélgica também, a França e aqui em Portugal. Na segunda quinzena de abril a gente está indo para a Espanha participar do Salão Gourmet e atender alguns distribuidores e algumas redes de empolio e supermercado que já estão interessadas nos nossos produtos.